Coisa rara de acontecer gente, você já viu 11 horas abrir duas flores em um mesmo canto, olha Tem essa daqui e aqui do outro lado tem outra Ele só abre uma flor gente, só é assim, mas esses meus aqui são do nada, eles saem a duas flores É igual rosa, eu tenho alguma rosa do deserto aqui gente, que ela já floresceu tipo naquele lado Uma cor assim meia rosa e do outro lado meia branca já Eu já tenho uma rosa aqui que ela fez isso, é porque ela Pronto, é aquela rosinha ali, aquela rosa do deserto ali, ela tem um negócio de florar gente Ela tinha três gás, sem querer eu quebrei um, aí os dois gás que ficou, um lado dá uma flor e do outro lado dá outra Não é tinto enxertor? Não, eu só fiz a pólda nela e ela nasceu com essas florzinhas Agora eu vi isso aqui e fiquei muito besta, que eu vi ela desse jeito Aí quando eu virei, ela tem duas flores gente, comenta aí se você já tinha visto 11 horas assim com as duas flores, porque geralmente ele aparece aqui o botãozinho aqui Mas só abri uma, e esse daqui veio de gaiata aqui e nasceu com duas flores aqui e pegado no mesmo canto E aí E aí Obrigado.